E você tem uma palavra que parece como a caba e parece como a cães. E morta. É disse como a caba, não como a cães. Por Deus, não se chama de nada. E isso é brilhante, muito bom. Os dois aqui, muito bom para você. O cara morou fora. Se você quiser, eu estou com você depois. Quer dizer que não tem nada dos Campos Salles? Na dica. Isso tudo aqui, Tomás. Cara do seu avô, que ficou para o seu pai. E que agora é seu. Lupe. Que saudade. Sai fora! Acho melhor o seu namoradinho não ficar sabendo disso. Ele vai saber. E beber, né? Porque ele foge do mundo dentro da garrafa. Fica longe dele. É só você colaborar. Eu não tenho vocação para mocinha de novela. Se você chegar perto dele, eu acabo com você. Mas antes disso, eu acabo com ele. Pensa nisso. Sorvete. Eu acho que o sorvete é mais refrescante. Não diga. Opa! Desculpe. Eu... Eu acho que eu estou... Zonzo. Zonzo de... De emoção. É... É... Mas... Não é para tanto, Roberto. É claro que é, minha senhora. É claro que é para tanto. Afinal, não é sempre que nos deparamos com uma... Uma verdadeira leite. Não é verdade? Ah! A Pilar dá para se esperar tudo. Ah, e eu não sei. E eu? E eu? E eu? Por isso mesmo vocês têm que ficar ligados. Mas eu estou ligado. Olha lá. Aquilo ali tem cara de fingimento? Tem. Se gosta, Raquel. Devia ter pensado no que me fez. Não faz assim. Me esquece, Raquel. Eu estou em outra. Você tem jeito para isso. Oi? Você tem jeito para isso. Ainda bem, né? Até eu que não sou chegado nessas coisas, acho muito bonito. Jonas, você não gosta da flora? Nem da fauna. Mas devia gostar. Dentro do carro, olhando a vista, eu até digo... Que bonito. Mas logo depois eu vou correndo para dentro de um hotel cinco estrelas. Jonas, você nunca acampou, não? Nunca. Quer dizer, a única vez que eu fui acampar, eu acabei numa posada. Quando eu vi que o acampamento ia ser na areia. Na praia. E ainda te carrego para acampar, hein? Vou cobrar. Ah, mas nem precisa, porque eu faço questão que os meus amigos... O que foi? Bilhete. Você perdeu a voz? É muita sorte. Minha filha. O que que tem ela? Não. Parece que ela se machucou... Seriamente. Com licença, Leila. Quer dar uma forcinha aqui? Cantina. Tá. Vai. Toma. Ué, não era chá? Achei que no seu caso o sorvete ia cair melhor. Hum... Obrigada, Vicentinho. Você me conhece tão bem. Obrigada, Vicentinho. Você me conhece tão bem. O que que foi? Não, nada. Falei que eu quero sorvete. Ah, tá. Vou pegar uma colher, então. Não, não precisa. Eu pego. Vai. Me conta essa história direito. O Lupe preferiu ficar com a noiva dele a falar comigo. Ex-noiva. E que eu saiba, essa história dele não acabou nada bem. Não acabou, você quer dizer, né? Porque ele tá lá com ela agora. E eu garanto pra você que esse papo tá longe de ser carinhoso. Ô, Bec, tenta entender o cara. Ela fugiu com o outro e ele ficou sem entender nada. Ah, e por isso ele abandona a outra. Que outra? Eu. Hum... Vocês acham que eles estão tendo um caso? Eles são amantes? Ai, meu Deus. Bec... Hum... Esquece. E pensa no seguinte. Ele gosta de você. Será? Porque a gente tava tendo um papo esquisito. Eu acho que ele queria terminar. Será que ele queria terminar comigo pra ficar com ela? Não, claro que não. Vicente! Você não acha que tá paparicando ela demais? Até que tá chateada. Vicente, faz parte, né? Da vida. Ela já tá grandinha. Não, você não tá entendendo. Até que ela... Desculpe, gente. Desculpe, entrando assim de repente. Bec... A gente pode conversar? É... Vem, Débora. Vamo... Vamo pro quarto. Dá espaço pra eles. Não precisa não, Vicente. A gente vai pro meu quarto. Vem. Filha, mas o que foi que aconteceu? Bobagem, pai. Não precisa se preocupar. Mas como não me preocupar? Eu tô bem. Com essa bota? Pai, não foi nada. Eu tava andando e de repente virei o pé. É, foi uma torção. Você sabe disso como? Ele me levou à enfermaria. Muito nobre da sua parte. Imagina. Foi nada. Qualquer um faria o mesmo. Qualquer um, menos eu. Ai, você queria bancar o heróizinho. Ela rompeu algum ligamento? Não, o médico acha que não. Tirou a radiografia? Nem precisou. Ele só falou pra colocar gelo e tomar inflamatório. Ah, tá. Eu vou já providenciar, filha. Não precisa se preocupar, diretor. Já tá tudo em ordem. Tá. Muito obrigado. Filha, da próxima vez, me chama. Tá, pai. É que foi muito rápido. Não deu tempo. Tá. Fica bem. Será que é sério mesmo? Parece que dessa vez é. O Pinho foi incrível com ela, né? Pelo menos dessa vez não fui eu. Ainda bem, né? Mas que gafe, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha, tá até babando isso. Estamos aqui conversando como se fôssemos velhos amigos e eu ainda nem sei o seu nome. E eu também não sei o seu. Bom, podemos resolver isso imediatamente, não é verdade? E eu me chamo Genaro Zanetti, ao seu dispor. Ofélia Campos Salles. Uma verdadeira aristocrata, não é verdade? Oi, seu Genaro. Tudo bem? Você tá falando comigo, mocinha? Claro. Deixa eu olhar. Toma. Muito obrigado. Obrigado. Ah, sim? Tudo bem? Beatriz, filha da dona Dadá. Ah, sim. Claro. Beatriz, Dadá. Claro, claro. O que deseja? Então, seu Genaro, eu queria saber se o senhor viu meu pai. Pai? Que pai? Ué, o Alceu que trabalha no seu restaurante. Ah, então esse é o seu ramo de negócios. É, esse é meu ramo de negócios, sim. Uma beleza de restaurante. Inclusive, já ganhei vários prêmios com ele. Eu consigo uma comida italiana muito gostosa lá. Então, seu Genaro viu ou não viu? Não, eu não vi. E, com licença... Ah, tá. Entendi. É, fui. Estou admirada com seu aplomba. Esta menina foi bem inadequada, não é? Típico de gentinha. Bom, mas isso acontece sempre quando estamos... Estamos numa vila como essa. Mas podemos fazer o seguinte. Podemos transformar este... Esta pequena invasão num fato pitoresco. O que que você acha? Só com muita boa vontade. Então, como eu estava te dizendo, Ofélia, Eu faço questão de servir no meu restaurante a comida italiana mais gostosa aqui da cidade. Isso seria um outro navite? A conta, por favor. Sem problema. Algum problema? Não. Problema? Problema nenhum? Problema? Nenhum? Onde já se viu? Problema. Por favor, a conta. Vamos, Ofélia, vamos. Você, por favor, você... Vamos, Ofélia, você... Senhor. Depois a gente... Vamos. Senhor, a conta. Ô, o senhor não tem conta aqui. Ô! Dá um tempo aí, bora pro porão, cara. Dá um tempo pra quê? Pra esse mau humor horrível. Você foi muito possessivo hoje. Ih, vai mal. Vai péssimo. Eu não acho nada demais a Roberta ter ficado chateada. Como não, Carla? Eu fiquei com raiva. É, eu parei. A Roberta não é ciumenta não, cara. Isso é o que ela diz. E eu não minto. Ai, que drama, por causa de uma bobagem. Eu vou ler. O clima aqui ficou poluído. Tá vendo? Tô atrapalhando? Claro que não. Sério? É, vai ver se vocês preferem namorar, né? Não, aqui não pode. Ah, tô ligado. No fundo, Jonas tem razão. Como é que é? É, a gente é muito novo pra se amarrar. Tem muita coisa na vida pra vir, pra sentir. Não, eu tô ótima com o que eu sinto. É, eu também. Eu acho isso muito legal. É que me dá medo, assim, me amarrar tão cedo numa pessoa. Por isso que o teu namoro com a Roberta babou? Pedro? Por isso e por outras coisas que ninguém nem precisa saber. Queria viajar, cara. Conhecer outros lugares, tocar em outro canto. Ver gente. Ter experiências diferentes. Tá, mas a gente pode fazer isso tudo acompanhado. Se liga, Pedro. Não é a mesma coisa. Mas eu tenho o maior respeito por quem se arrisca num relacionamento sério. Assim tão cedo na vida. Minha mãe, por exemplo. Casou com a nossa idade e se deu super bem com meu pai. Foi muito feliz. Foi maneiro, deu sorte. Muita gente que se casa cedo acaba se separando, né? Muita gente que se casa tarde também. Mas me conta, Vinho, por onde que você teve? Muitos lugares. Mas eu não quero estragar a noite de vocês contando as aventuras que eu vivi, né? Esse papo é particular. Acaba deixando os outros sacos cheios. Boa nessa, galera. Valeu. Valeu. O que que foi? Nada. Só fiquei curiosa pra saber o que ele viu, por onde ele foi. Eu, hein? Hum. Imagina. Viajar sozinho. Hum, chato. Será? Eu prefiro ter companhia. E aí, Lourival. Hã? Tá gostando do pagamento, tá? Olha, é só ficar quietinho que tudo vai dar certo, ouviu? Bom, agora é subir e pegar mais uma roupa ridícula do meu irmão. Oswaldo Ladrão. Oswaldo Ladrão. Oswaldo Ladrão. E o Lourival é um vacilão. Olha isso aqui. Eu não vou te dar mais nada, tá bom? Eu quero. Eu quero. Ô, Lourival, você tem que colaborar, tá bom? Tá, pega aí. Bom menino. Vou deixar aqui, tá bom? Depois eu volto. Ai. Ai, oi, Lourival. Ai, eu tô morta. Esse negócio de ficar dando uma de intérprete do Pingo não tá dando certo. Não, eu vou falar com a dona Tereza. Ele mudo, tá dando mais trabalho do que quando ele falava. Ai, Lourival. Ué, que vasilha é essa, Lourival? Peraí, semente de girassol? Eca, Lourival. Quem foi que te deu isso? Foi meu pai? Lourival. Quando você quer também ficar mudo, né? Que nem o Pingo tá agora. Ladrão. Ladrão. Que ladrão, Lourival? Você tá maluco? Ladrão, sim. Ladrão, sim. Ladrão. Já sei. Foi aquele gambá. Aquele maldito gambá entrou aqui de novo. Nossa, eu sabia que isso ia acabar acontecendo, Lourival. Ai. Lourival. Pico calado, hein? Ô, Lourival. Tá me saindo um papagaio muito mentiroso, hein? Não tem gambá nenhum. E muito menos ladrão. Agora, quer saber, Lourival? Chega. Chega de comida por hoje. Daqui a pouco você tá ficando gordo que nem o Pingo. Lindo. Ai, lindo, é você. Eu falei primeiro. Ai, eu nem acredito, Vicente. Falei que não era falta de... E bota excesso nisso. Depois de tantos planos, tantas tentativas frustradas. Rolou quando eu menos esperava. Assim sempre é melhor, né? Quer beber alguma coisa? Vem, responde. Quero. Uma água que agora eu preciso hidratar. Então tá bom. Você não vai escapar, sim! Nunca, 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 nunca. Luque. Podem aparecer todas as noivas do mundo se o resultado for esse. É verdade que quando a gente briga fica melhor? 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 Foi demais. Ai... E não é noiva, tá? É ex-noiva. Porque você, Bec, você é a única mulher da minha vida. Ah, então você desistiu daquela ideia de terminar tudo. Ah, é, né? Isso era antes que eu não sabia se você queria uma coisa séria comigo. Agora eu já não acho mais isso. Que bom. Oi, gente. Hum! Oi! Oi, gente. Ah, vocês aí não estão aí. Oi! É, a gente acabou dando um tempinho. Conversaram? É. Digamos que chegamos a trocar algumas palavras. É, né? Tudo bem aí? Tranquilo? Tudo, tudo certinho, né, Débora? É. Ah, é! Meus casais prediletos, gol! Yeah! Todos aqui, né? Quero saber o que eu tô fazendo. Perfeito, também quero, hein? Melhor não, Arthur. É, até porque eu já tava indo levar a Débora em casa, então... Tudo bem? Tudo bem? Eu entendo. Afinal de contas... Casais querem fazer programas de casais? Bom, mas... Quem sabe também, né? Eu não me arrumo e podemos fazer programa seis! O que que foi? Nada. Falei alguma bobagem? Brigou com o Diego? Ele tá nervosinho porque não salvou a pilota. Ah, é coisa de menino. Menino mimado. Menino que você ama! Mas agora eu tô com raiva dele! Você acha que a gente tá muito nova pra amar? Como? Ah, sei lá, muito nova pra se amarrar com alguém de vez. Quem disse isso? Ninguém. Foi, Binho. Ai, como é que você sabe? Ele dizia essas coisas. E? E é tudo mentira dele. É tudo mentira, mas ele foi embora, foi viajar sozinho, conheceu o mundo, muita gente. E voltou. Ele é super bem resolvido. Você tá louca, Alice? Ele é um perigo que anda. Eu até sei da guarda algum tipo de sentido. Eu tenho vontade de apagar ele com uma borracha. Mas você acha que a gente muda quando ama? Ah, vamos ver. A minha mãe vai casar. O Tomás virou quase sombra da Carla. O seu pai cedeu com a banda. Meu pai cedeu. A minha mãe ligou e disse que ele cedeu. Quer mais mudança ou tá bom? Caraca. E eu fiquei mesmo com ciúmes do Diego? Ficou? Fiquei. Ai, a gente muda mesmo. Ai, gente, também não precisa fazer chover por causa disso. E faz o que? Aceita e lida com isso. Eu vou ler. Nada? Nada aí. Mortinho da Silvia. Nem as luzes acendem. Será que é bateria? Parte elétrica com certeza é, né? Normal. Caramba, como é que isso foi acontecer? Relaxa, Vicente, que depois de hoje você tá com todo o crédito do mundo. Tá bom, mas como é que eu vou te levar pra casa agora? Ah, eu pego um ônibus, sei lá. Não, imagina. Eu te pago o táxi. Relaxa, Vicente. Não precisa. Não, peraí, peraí. Eu tive uma ideia. Segura aí. Janaro! Ih, tá surdo, cara? Ei! Nossa, que susto! Tá maluco, garoto? Desculpa, é porque eu te chamei e você não escutou? Sei, sei, mas você tá precisando de algum tipo de ajuda, é? Sim, é porque meu carro deu pane. Sim, mas por que você não liga pro seguro? Eles resolvem esse tipo de problema? Pois é, mas o seguro vai demorar muito. O que eu queria, na verdade, era o seu carro emprestado, Janaro. Janaro? Ah, sim, sim, claro, ah, claro, imagina. Eu adoraria, nem sei o que te falar, viu, mas eu adoraria emprestar o meu carro Se isso é um tipo de coisa que eu, Janaro, faria, claro, mas acontece que o meu carro tá completamente sem combustível. Ah, tudo bem, eu coloco. Coloco? Ah, não, não, claro que não, eu vou precisar do carro, eu vou sair exatamente agora com ele. Sem combustível? Ah, eu, eu ponho no caminho. Entendeu, não é? Então tá bom. Eu vou pegar o carro. Tudo bem, brigado mesmo assim, ele tava estranho, não tava? Não, não, o que? Do, 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 o, 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 o que, 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 o que? Fala com isso! Ficar, 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 ficar fazendo, olha, 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 não, não, não quero saber. Esse aí você não tá podendo falar, né, eu esqueci, que chato, né? Eu vou ali, eu já volto. E aí, Arthur? Resolveu sair sozinho mesmo? Vicente? A Débora me contou o que aconteceu. Mas se você quiser, eu posso dar uma carona pra ela. Você me acompanha? Claro, cara, valeu. Ah, Arthurzinho, você tá saindo melhor que encomenda. Você joga bem. Aprendi com meu pai. É, meu pai também me ensinou. Que maneiro o pai que participa, né, não? O meu... Aí, se liga. Vou tacar preto ali no meio. Ah, vacilou, errou. Acontece, tua vez, vai lá. Vai dizer que foi de propósito isso? Foi não, pô. Joga aí. Aí, vou te falar. Quem joga bem isso aqui é a Roberta, cara. Obrigado. Sem querer me gabar, foi eu que ensinei pra ela. O lance de vocês foi sério, né? Muito sério. Foi por isso mesmo que eu me mandei, cara. Larguei tudo. Por causa dela? Ela começou a exigir muito, cobrar demais. Queria ter uma banda, eu queria tocar solo. Ah, mas... Sei lá, ter uma banda também é maneiro, cara. É, quando todo mundo toca, né? Só que ela não sabia tocar nada na época, me queria só pra tocar e ela cantar. Sério? É. Mas isso são águas passadas, cara. Ela deve ter mudado, todo mundo muda. Mas é, vou te falar. A voz dela é bonitona, cara. Canta muito, sabe? Canta muito mesmo. Só que parece a mãe dela. Como? No fundo, toda mulher é muito egoísta, né? Vamos combinar. Mas ó, se liga na bola da vez, hein? Senão tu vai perder. Ih, não. Me deixou na sinuca. Qual foi, cara? É o nome do jogo, pô. Vou ter que resolver isso. Sai aqui, ó. Sabe a vontade que eu tô de ficar sozinho com você. Eu também. Eu fico pensando muito nisso o dia inteiro. Eu penso muito na gente, Tomás. Muito saudades de você. Então somos dois. Ai, imagina a cantina. Parecia que as horas não passavam. Eu senti tanto a sua falta. Prometo que eu não faço mais isso, tá? Não é controle, tá? É só preocupação. Eu também não fico doido de ciúme com você. Eu fico querendo proteger a mulher que eu amo, né? Hum, fala de novo. Repete. Que noja. Ai, gente, desculpa que eu tava aqui concentrada na leitura. Deu pra notar, né? Tava o maior silêncio aqui. Pô, Carla, eu tava lendo, né? Lendo como uma estátua, imóvel. É, eu tô meio limitada aqui, Carla. Tava lendo aqui, adiantando uma leitura do Vicente. Aí, de repente, a minha perna começou a doer. Quando eu vi, o livro caiu, sei lá. Você tá bem, Pilar? Tô. Eu acho que o efeito do antiformatório tá passando. Que dai. Peraí, eu vou ajudar. Tomás, é melhor você chamar alguém da enfermaria, né? Nessa hora, gata. Não tem ninguém. É, gente, não precisa. Eu não quero dar trabalho aí pra vocês. Calma, 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 Pilar. Calma. Vem cá. Tá dando pra aguentar? Eu te levo pro seu quarto. Você apoia bem em mim, tá, hein? Tomás, chama alguém mais forte pra dar conta da Pilar. É, eu já disse que eu não quero incomodar. Ei, tá me estranhando? Claro que eu dou conta. Mas eu não quero. Porque eu quero. Vai pegar mal você chegar no quarto da Pilar com ela, sim. É, ela tem razão. Eu vou dar o meu jeito. É, o negócio é o seguinte. Não, não, não. Você fica. Saca essa bota aí toda debilitada. Eu vou levar a Pilar pro quarto e o ponto final. Ok? Olha o aviãozinho. Ai, você tá acostumando muito mal esse seu amigo, viu? Exagero, Tereza. Eu sei muito bem quem é o exagerado aqui. É, por conta dessa sua virose, tá? Eu já fritei bolinho de chuva, preparei sopinha, fiz chocolate quente, pãozinho de queijo. Ele disse, estou convalescendo. E eu esmorecendo. Por que que a Lully não reclama? Porque a Lully tem o coração mole. Ai, Tereza, para de pegar no pé do Pingo. E você também, Pingo. Para de solicitar a gente o tempo inteiro. Você já tá medicado, já está alimentado, não tá? Mas é uma criança grande mesmo, viu? Obrigada. Hum, um presente, é? É. E não é pra você não, viu, Pingo? Dessa vez é pra mim. Abra, criatura. Ué, mas eu já ia fazer isso. Ah, coisa fina. Deixa eu ver. Ó, Pingo. Não pode. Tereza, quem será que mandou? Ó, anônimo de novo. Buquê de flores e agora bombom. Aí tem, gente. Tem mesmo, Tereza? Ah, se tem. Quem será o seu admirador secreto? Não faço a menor ideia. Pensa, Tereza. Alguma paquera em vista? Paquera. Ô, Luli, imagina. Hoje em dia nem poste me olha. Menos, Tereza. Ah, mas é verdade. Não chove na minha horta, ó. Não é o que eu tô vendo, Tereza. Esse admirador secreto te manda flores pro trabalho. As suas flores preferidas. E agora esses bombons. Ele deve te conhecer muito bem, Tereza. É. Me conhece muito bem. Porque esses aqui são da mesma marca que... Que que foi, Tereza? Nada, Luli. É... Coisa do Genaro? Para, Pingo! Por que que você tá dizendo que é coisa do Genaro, Pingo? A dona Tereza sabe. Ele disse que você sabe, Tereza. Tá, tá, tá. Pode ser que o Pingo esteja certo, viu? Porque... Quando eu comecei a namorar o Genaro... Ele me deu uns bombons exatamente iguais a esses. Hum... Então isso é uma recaída? Recaída não é um tombo mesmo. Tombo! É o que aquele carcamano vai levar se ele começar com isso de novo, viu? Aí, João. Espero que você não tenha ficado bolado, hein? Só porque do nada apareceu mais alguém pra ficar no quarto que já tá apertado? Bom... Imagina. Pô, cara, relaxa que eu não vou atrapalhar, não. Fica na tua que vai dar tudo certo. Ih, qual foi? Tá de mau humor, cara? Te fiz alguma coisa? Não. Tem certeza? É só que você tá chamando demais a atenção da mulherada. Sei. É da mulherada ou de alguma menina específica? Não é da tua conta, parceiro. Relaxa, João. Olha, cara, depois da Roberta, nenhuma garota mexe comigo. Mesmo assim. Fica tranquilo que eu vou ficar pouco por aqui também. Terça-feira à noite, por exemplo, eu vou ter que sair e volto tarde. Já tô até avisando. Você vai pra alguma festa? Festa? Longe disso, mulher. Que eu vou pra uma reunião do Naranon. Naranon? Que que é isso? É uma entidade que ajuda familiares de dependentes químicos. Ué, cê sabe? É. Sei. Olá, é bem bacana. A gente não tinha estrutura nenhuma pra segurar essa barra. Mas é o quê? É parente próximo? Meu pai, cara. Pesado. O meu também. Bebida. O meu além de beber, cheirava também. Dureza, né? É, no começo foi pior. Sentia muita raiva dele, mulher. Mas com o tempo eu entendi que não era culpa dele, que era uma doença. E hoje em dia eu dou maior força. Eu... Tô tentando. Pô, cara, se você quiser conversar, a hora que você quiser, irmão. Valeu. Sério mesmo. Eu só passei por cima porque eu conversei com muita gente bacana. Eu sei como é importante dividir. Valeu mesmo. Vamos ver. Valeu. Ah, rasguei a tua foto com o Binho? Rasguei todas. Ah, Roberto, ele não pode ser tão horrível assim. Jura? Ah, sei lá, vai ver que a família dele é toda desequilibrada. Nem é. Ah, o pai dele não cantou. Quem nunca usou droga e nunca abusou da bebida. A família do Binho é muito estruturada. A mãe é do tipo que leva o filho pra escola, sabe como? Não, né, Roberto? A minha mãe morreu. E a minha quando levava era muito pior. Mas a mãe do Binho é super legal, eu gostava dela. E o pai? Amigo da minha mãe. Mora fora hoje, faz sucesso lá fora. Ele é super centrado, tipo família, sabe? É, mas eles emanciparam o Binho. Porque confiam na peste. Ele engana a TFB. Deve ser legal ter uma família unida que nem a dele. Deve ser legal mudar de assunto. Acabei. Que bom! Agora vamos dormir. Já? Já, claro. Eu não vou mais responder pergunta nenhuma sobre o Binho. Eu não quero mais saber de nada mesmo. Oba! Tem tanto mundo lá fora. Tanta gente precisando dormir. Chata! Obrigada, meninas. É, obrigado pro Arthur, né? Porque, na verdade, quem deu a carona foi ele. E quem disse que eu tô te agradecendo por isso? É... É Débora? Débora? É Debbie? Oi. Pois fique tranquila, porque sempre que o carro do Vicente falhar, eu estaria postos para ajudar. Débora? O que eu falei de tão engraçado? Eu sou uma espécie de algum palhaço aqui? Pra vocês ficarem rindo da minha cara? Ah, Débora. É melhor você não ficar sabendo. Ô Débora. Que bom! Oi Leila. Tomou seus amigos? Leila? Que surpresa te encontrar por aqui. Eu moro aqui. Jura? Mas essa casa da Dona Ofélia Campos Salles? Por acaso, é minha mãe. É verdade. Eu não tinha me dado conta disso. Mas é que vocês são... são tão diferentes? Eu vou tomar isso como um elogio. Bom, tá entregue. Vamos, Arthur. Só um minutinho, Vicente. É horas. Porque é a pressa. Fiquem à vontade. Olha, se vocês quiserem eu posso preparar uma saladinha deliciosa pra gente jantar. É, Vicente. Fica mais um pouquinho. Sabe o que que é, Débora? É que tá tarde. E digamos que eu tenha ficado bastante cansado, viu? E eu tô de caral na quartura. Então está resolvido. Porque eu fico mais um pouco sem problema algum. Viu? E agora que a tia Ofélia não mora mais aqui, se você quiser, você pode dormir aqui. Juro que não vou ligar pra sua mãe pra pedir autorização. Então? Está decidido? Vamos ficar. Ai, bebezinho, dorme aqui. Ah, hoje não dá. Mãe é marceneiro mais cedo em casa. Não é na sua casa? Na nossa casa. Nossa. A gente vai casar e vai morar lá. Sério? Eva, você não falou que ia ceder em algumas coisas? O que que foi? Esse apartamento agora virou princípio. Não, mas... Ai, é meu apezinho. Eu prefiro morar em casa. É. E as meninas vão adorar. Olha, a Roberta é apegadíssima ao quarto dela. Não tem problema. A gente faz um igualzinho pra ela lá. Franco. E se a gente casasse e continuasse morando em casas separadas? Como é que é? É. Casamento moderno, bebê. Da próxima vez eu me mando. Da próxima vez eu me mando. É. Da próxima vez eu me mando. Da próxima vez... Onde é que você estava, Lupe? Ah, por favor, mãe. Cobrança não, tá? Ai, eu tive um dia pra lá de diferente, mãe. Meu também. Aliás, continua complicado, viu? É, mas... Algum problema com o pai? Antes fosse. É a safada. Vem comigo. Olha quem se aboletou aqui. O que é que você tá fazendo aqui, Raquel? Eu já pedi pra ela mil vezes pra ir embora, mas ó... Não adiantou nada. Eu não vim aqui pra morrer na praia, não. Ai, meu pai do céu. Parece a Branca de Neve, mas mora a madrasta aí dentro. E você parece super ruim, mas mora o Coringa aí dentro. Você foi bem lá na atuação com teu pai? Eu precisava de um professor. Achou? E gostei. Também acho minha aluna muito dedicada. É, tá dando certo. Tem que separar pra depois destruir. Agora eu sei. Gol pro nosso time. Gol pro nosso time. Ai, que susto! Você fugiu de mim. Fugiu de nada. Fui pro meu quarto, não queria DR. Tá, mas eu quero. Muito tarde. É, tá quase insuportável de tarde. Como? Você! Saiu daqui por causa do binge. Ai, se eu ouvir mais uma pessoa falando nele, eu vou gritar. De raiva? O que você acha? Você muda quando tá perto dele. Ele é uma pessoa que foi um caos na minha vida. Ele destrói pessoas. Ele destruiu você quando resolveu ir embora? Ou você para com isso? Ou o quê? Eu não gostei mesmo. Eu só fui ajudar. Você fez questão de ajudar, é muito diferente. E eu ia deixar a menina lá, caída? Não é a menina, Tomás. É a Pilar. E daí? E daí que eu não gostei. Eu pedi pra você chamar outra pessoa. Não vai bem mesmo. Isso vai péssimo. Vai terminar comigo porque eu ajudei a Pilar. E se for? Você quer mesmo saber? Você vai falar? Se você continuar assim, vou. Roberta, você tá me ameaçando e eu não gosto disso. E você não acredita em mim? Isso me deixa louca da vida. Você perde o controle quando ele tá perto. Não, quem perde o controle é você. Eu fujo dele. Tá vendo? Foge por quê? Porque ele não presta. Agora você diz isso? Você já foi parada na dele, não foi? Todo mundo tem o direito de ser idiota uma vez na vida. E você foi? Fui. Linda. Linda o quê? Ah, não quero ficar brigando com você. Então acredita em mim. Ah, eu... Ok, eu sei. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, eu também exagerei. A gente não pode jogar assim com o nosso namoro. Não, não pode. Nunca mais vou fazer isso, promessa. Eu também. Só tenta ficar longe da Pilar, vai. Tá, eu tento. Acho melhor eu entrar. Também acho. Antes que eu te agarre de novo. Me diz uma coisa, qual é a parte da frase, me esquece, que eu tô em outra que você não entendeu. Pelo jeito nenhuma, meu filho. Será que sua mãe precisa mesmo participar da nossa conversa? Mas que petulância! Mãe, calma, calma, mãe. A questão é que a gente não tem mais nada pra conversar, Raquel. Não é o que eu acho. Olha só, se você continuar batendo nessa tecla, você é obrigado a ser muito grosso com você, entendeu? Ah, por mim não se faça advogado. Meu filho não faria isso comigo. Mas eu faria. Porque o que você fez com meu filho, não tem perdão, viu? Eu já expliquei tudo pra ele. Então não estressa! Raquel, seja razoável. Eu só quero uma chance lá. Você é muito cínica mesmo. Outro dia, quem sabe a gente conversa. Cuidado pra não dar asa pra cobra, meu filho. Lupe, eu vim aqui pra ficar em paz com você. Vais? Eu é quem sei a luta que foi pra te aturar aqui até agora. Mãe, mãe, a senhora tá ficando muito nervosa. Não é melhor a senhora ir lá pra dentro? Tô vendo que a senhora tá estressada e vai acabar... Até parece que vou deixar você aqui sozinho com ela. Só sai daqui quando essa pessoa for embora. Tá vendo? Aí, olha o problema que você tá me criando, Raquel. Desculpa o incômodo, Dada. Por mim, você não voltava nessa casa nunca mais. Ela já tá indo, mãe. Não é mesmo, Raquel? Raquel, psiquiatra. Eu fico esperando a sua ligação, tá? Nem pensar em dar trela pra essa maluca, hein? Não, mãe. Maluca que cuida de maluca. Ai, por mim essa mulher ficava internada pra sempre, viu? Psiquiatra de meia tigela. Ela veio aqui e encheu meus ouvidos falando do trabalho dela. Que tinha se especializado em transtornos alimentares. Ela que transtorna a vida da gente. Nossa, que leoa, mãe. Ai, meu filho. Pra cuidar dos meus filhos, eu viro leoa mesmo. Eu sei, eu sei, mãe. Mas relaxa porque, ó... Isso não vai estragar em nada a minha noite. Tô super feliz, tá? Não vai me dizer que finalmente você se entendeu, Covec. Completamente, Dada. Essa distância de você. Ai, meu filho. Ai, sério que você acha essa ideia assim tão absurda? Eu não vou casar e morar em casa separada. Última moda. Última moda de quem? Das pessoas que sabem que casamento é uma cilada. Você acha isso? Ai, não sei, bebê. Eu já me lembro, já fui casada há muito tempo. Eu não vou abrir mão. Ah, é princípio. Ai, você adorou isso, né? É uma verdade absoluta. Numa relação, a gente não abre mão de princípio. Ok, eu cedo. Você vai morar na minha casa? Se eu for, vira a nossa. Se? Tá bom, eu vou. Hum... Obrigada. Não, não. Para, para. Desculpe, Huawei. Eu não queria magoar você. Foi sim. Linda, Leila. Obrigada. Eu estava me referindo a salada, sim. Eu sei, bobinho. Não que você não seja uma bela mulher. Uma mulher que tem seus princípios, seus gostos, suas coisas, suas manias. Relaxa, Arthur. Daqui a pouco você vai explodir. Isso aqui é ovo? É mozzarela de búfala. Eu acho que eu nunca vi uma salada tão incrementada aqui assim. Normalmente era uma carne, um arroz e no máximo uma saladinha verde. Jura? Nossa, dá para fazer uma salada tão diferente. Sim, sim. Eu vou querer umas receitas. Sim. Ai... Já vi que as coisas aqui vão ser bem diferentes, né? Sim, sim. A atmosfera já é outra. Muito mais iluminada. É que as luzes estão todas acertas. Vicente. Não, estou brincando. A melhor salada que eu já comi, sem dúvida. Se fosse sopa de pedra, ele ia estar derramando elogio do mesmo jeito. Vicente, você está de mau humor? Não, desculpa. É porque eu estou com a cabeça cheia por causa das contas. Contas? Cara, Vicente, por que você não me falou? Eu te ajudo? Afinal, números são a minha especialidade. Claro. Mas é que o problema é outro, Arthur. Depois a gente conversa. Vicente, tem certeza que é só isso? Claro. Então tá. Nossa, muito satisfeito. Vicente, é... Dorme aqui comigo. Sabe o que é, Débora? É porque eu tenho que acordar cedo amanhã. Ó, ó, ó. Pois fique sabendo que eu não tenho hora pra ir embora. Não, não tenho. Comece. É o seguinte. Você fica e eu vou ir embora com o seu carro. Isso sim. Meninos, eu acho melhor irem os dois. Tá tarde, eu costumo dormir cedo. Claro. Pode parar, Dona Silene. Ai, pai, o que foi? Fala logo que eu tô indo pro colégio. O colégio pode esperar. O que que foi agora? Como que que foi? Tá cega, é? Ué, o que que foi? Alguma coisa errada com a casa? Claro que não. Essa casa sempre esteve um brinco, ah. Porque eu ralo, né? O que é isso agora? Tá chamando teu pai de preguiçoso, filha ingrata? Não, só tô dizendo que até as portas dessa casa sabem que quem cuida de tudo aqui sou eu. Só que ultimamente anda falhando, não? Falhando? Aonde? No quesito vestuário. Hã? Silene, outra roupa minha sumiu. E dessa vez não foi só uma camisa, não. Foi um traje completo, tudo combinado, lindo, bonito, clássico. E que roupa e calça são essas? Acabei de falar, o único conjunto clássico que eu tinha dentro do meu armário. Ai, o senhor não tem conjunto clássico nenhum. É claro que eu tenho. O que é isso agora? Ou já se esqueceu que o seu pai adora uma roupa bonita? Rapaz, acho que o senhor tá com algum problema de memória. Porque eu nunca vi uma roupa clássica aqui em casa. Mas ela existe! Tá onde, pai? Não sei! Acabei de falar, ela sumiu. Ora, e antes que você me venha com aquela pergunta cretina, eu já vou te respondendo. Esta roupa também, entendeu? Também eu não mandei pra lavanderia. Va bene così? Tá, pai, tá bom. Quando eu voltar eu vejo isso, tá? Tá. Quero só ver. Deixa de ser marrento, pai. Calma. Ah, o Zequinha, o garçom lá da sorveteria, ele passou aqui mais cedo e mandou te entregar isso aqui, ó. Nossa! Que que é isso? Mas que... Que que é isso? Que conta astronômica é essa? Ué, é a sua, né, pai? Como minha? Se é nem gelato eu tô tomando mais? Agora amo um sorvete que eu sei, pai. Ué, isso é verdade. Eu amo muito um sorvete. Mas a senhorita também devia se lembrar que o seu pai está há cinco dias, exatos cinco dias, numa dieta rigorosa. Niente de pane, niente de gelato. E niente de memória também, né? Porque tá muito claro nessa nota que o senhor e mais uma pessoa consumiram dois sanders, duas tortinhas, café e água. Ah, não, não. Isso você... Isso deve ser... Isso deve ser delírio do Zequinha. Não é não, pai. Foi ele mesmo que atendeu a sua mesa. Inclusive, ele me disse que o senhor tava acompanhado de uma senhora muito distinta. Que história é essa, né? Pai, não sei. E você não me mete nos seus rolos, tá? Paga logo essa conta e depois a gente conversa sobre isso, tá, pai? Paga, hein? Ui. E olha aqui, Lorival. Lorival, você bico calado, ó. Porque caduco, eu não estou. Você tem uma coisa que eu tenho certeza... Absor... Ué. Do que que eu tava falando mesmo, Lorival? Coisa linda. Bom dia, meu amor. Bom dia, duviu bem? Muito. O que que você tá fazendo aqui? Vim te acompanhar pra gente tomar café da manhã. Que cavaleiro. Ah, com a dama como você sempre. Hum... E aí, tudo bem? Comigo tudo, mas com a Roberta não muito. Ela entrou bufando no quarto. Ah, isso é alguma coisa diferente do dia a dia da Roberta, né? É diferente sim, ela nem implicou comigo. Eu acho que ela e o Diego brigaram. É, dava pra imaginar. O Diego também chegou meio estranho ontem. Dois esquentadinhos. Não, os dois são dois orgulhosos. Nenhum dá o braço a torcer. Vai ver que é por isso que dá certo. Nem sempre. A gente, por exemplo. Hum... A gente nunca briga e tá sempre de bem. A gente não briga agora, porque quando você chegou no colégio a gente vivia estranhando. Ah, mas era por causa do lance do teu pai e do meu. Isso tudo já ficou pra trás também. Já tem. E agora que tu já passou, não tem nenhum problema em dizer que você é a mulher da minha vida. Menos, Pedro. Mas é. Agora que eu te encontrei, eu nunca mais quero saber de mulher nenhuma. Quero ficar velhinho do teu lado. Ah, mas a gente tem muito tempo antes disso, né? Tem. A gente vai ver tudo. Só que juntinhos. E se eu quiser fazer coisas que você não quer? Eu vou querer fazer. Como você sabe? Com você eu topo tudo. E assim como você também vai fazer tudo o que eu tiver vontade de fazer. Pedro, a gente tá junto, mas ainda somos duas pessoas. Não. Éramos duas metades. Agora somos um só. Inteiros. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer.